Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam bem-vindos ao canal Cães Brasil. Mete um like, se inscreva no canal, muito obrigado a todos vocês que acompanham sempre e compartilham, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, tô passando aqui hoje pra falar com vocês em relação a dois casos, dois não, três, três casos em relação a cães. Um, um filhote de pitbull que foi encontrado na rua, um filhote, gente. A gente não sabe se esse cachorro foi abandonado, a gente não sabe se esse cachorro fugiu, a gente não sabe se o dono tá procurando, a gente só sabe que foi encontrado um filhotinho de pitbull na rua. Aí o Neil até entrou em contato comigo, né, pra poder falar em relação a isso, pra gente tá divulgando. A foto do animal é esse daqui, tá bom? Quem perdeu esse animal, quem sabe quem é o dono desse animal, entra em contato comigo, o whatsapp dele tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Quem sabe aí o paradê do dono entra em contato. Agora, lá na casa onde o cachorro tá, infelizmente pelo visto tem outros cães e não tem como esse cachorro ficar lá. Aí tem que ver alguém pra poder tá ficando com esse cachorro temporariamente, até aparecer o dono. Então quem quiser dar uma força aí, entra em contato lá, né, com o whatsapp que tá aqui na descrição, com o Neil, pra poder saber mais informações em relação a questão do animal. Tá certo? É complicado, gente. Aqui acontece vários casos em relação a cães na rua, inclusive mesmo agora recentemente, ontem, né, pra ser bem mais exato. Eu tava aqui em casa e mais uma vez eu escutei de novo aquele mesmo barulho daquele outro dia, cachorro gritando, como se um estivesse matando o outro na rua. Aquele monte de cachorro, como se tivesse abrido um canil e ter soltado aquele monte de cachorro na rua, né. Mas na verdade, era mais uma vez, mais uma cachorra cruzada aqui, ó, na esquina. Olha lá a situação, ó, mais cachorro trelado lá na rua. Tá vendo? Mais cachorro, toda hora tem cachorro cruzando a rua. E tinha um monte aí, um monte. Olha lá, ó, é complicado. No povo ainda vai e toca, cachorro sai arrastando. Olha lá, mais um monte de cachorro. É muito cachorro, muito cachorro. Olha lá a situação, ó. Tá uma coisa que a gente tenta tirar, tenta tirar. Tem gente que reclama que a gente tira os cachorros. Mas é uma questão que precisa muito de uma campanha, né. Uma campanha aí de fora pra poder vir. Então, o pouco que a gente faz, tem gente que ainda reclama. Então, é aquele negócio. Se não fazer, quem é que vai fazer alguma coisa, né. Enquanto isso aí, ó. Aquele dia tem uma cachorra cruzada aqui na porta. Nem saí de casa, tem mais outra cruzada. Contando com essa, já são oito cachorras cruzadas na rua. Que eu vi, né. Então, daqui uns dias aí, tem mais oito ninhadas. Então, é uma porrada de cachorro aí pra chegar. Então, é uma situação bem complicada, viu. É uma coisa que não acaba nunca, infelizmente. Aquele dia que na porta de casa tinha uma cruzada. A gente mostrou também lá na avenida. Mais outra cruzada. Agora aqui, ó. Próxima esquina, mais outra cruzada. Eu contei, né. Agora recente, oito cachorras. Então, vai ser oito ninhadas. Se todas pegaram barriga, vai ser oito ninhadas. Então, daqui a um tempo aí, vai ter muito cachorro na rua. Além dos que já tem, vai ter mais ainda, né. Aí é aquela situação. Pra cá, trazer, você sabe como que é. Vocês viram aí no decorrer como que é complicado trazer pra cá. Pra depois doar e depois dar aqueles problemas. Mas é complicado. A gente precisa de alguém aí pra poder estar se responsabilizando em relação a esses cães. Pra poder estar recolhendo, levando pra algum lugar, né. Fazer a campanha de carcelação, estrelizar, né. Aquela questão dos cachorros na rua. Mesmo estando na rua estrelizados, né. Castrados. Eles não vão mais se procriar, se reproduzir, né. É um lado que muita gente não consegue ver a importância de mesmo os cães na rua, né. Estando estrelizados. Eles não vão mais se reproduzir. E isso é um ponto positivo. Porque aqui não tem ONG, né. Então, se o pessoal abraçasse a causa pra poder estar chegando junto, pegando os cães, levando pra clínica, estrelizando, cuidando e depois até mesmo devolvendo ao mesmo lugar. Ia ter inúmeros cães na rua, porém, não ia ter mais filhote. Sei que algumas pessoas são contra, que é pra todo mundo pegar os cachorros e levar pra casa. Mas quem fala isso não vem aqui adotar um cachorro. Ou vem aí na rua e pegar um cachorro e levar pra casa e cuidar. Mas tenta dificultar. Você sabe, eu já falei em relação a isso. Mas deixa esse assunto pra lá. O importante é que aqui realmente tá precisando de um lugar pra poder estar acolhendo esses cães. Então, vocês aí que tá acompanhando. É de fora. Tem ONG, né. Ou tem algum, como se diz, algum padrinho que mexe com questão de ONG. Abre em alguma cidade. Dá uma atençãozinha sobre a cidade de Francisco Sá. Porque aqui tem muito cachorro na rua, gente. É aquele negócio que mesmo se eu ficasse doido e falasse, vou pegar tudo. Não tô nem aí com ninguém que enche o saco. Eu vou pegar tudo e colocar dentro da minha casa. Pode ter certeza que encheria a minha casa, encheria o lote e ainda ia ficar cachorro na rua. Porque nem todo cachorro tá na rua de rua. E tem muitas vezes que as pessoas soltam os cães na rua. Então, é uma coisa muito complicada, né. E quando eles ficam se multiplicando, pior fica. Tá certo? Então, tem esse probleminha aí. Então, tem também mais um cachorro, né. Que esse cachorro, gente, ia tá pra adoção. É um cão de raça. Ia tá em muitos claros. A veterinária Josi entrou em contato comigo, informou em relação a isso. É um cão lindo, gente. Maravilhoso. Um cão muito bonito mesmo, que é esse aqui da foto, né. Se você tem interesse em adotar esse cão e realmente vai assumir a responsabilidade de cuidar bem. Não vai entrar em contato comigo. Vai entrar em contato diretamente com eles. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, como eu disse, né. Se eu ver alguém que tá doando um filhote pra alguém adotar, eu mando entrar em contato com a pessoa. Que aí conversa, a pessoa explica como é o cão. Você leva pra sua casa e cuida. Antes, eu tava trazendo o cachorro pra cá. Fazendo manejo, mostrando tudo. Testando o cachorro todo. Pra poder passar pra pessoa já com o manual, tudo certinho, né. Ó, ele não gosta disso, 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 ele é assim, assim, assim. E aí tá o vídeo, olha como que o cachorro é, né. Como tem gente que... Então, agora é o seguinte. Entra em contato com quem tá com o cachorro. E a pessoa explica como que é. Você leva pra sua casa e cuida. Tá certo? Se der algum problema, entra em contato com a pessoa que tava doando. Explica o que que tá acontecendo. Pra pessoa te auxiliar melhor em relação à questão do manejo do cão. Como era criado e como ele tem que ser criado. Tá certo? Aí é bom. Porque caso não dê certo, a pessoa entra em contato com o ex-dono. Dependendo do ex-dono, pega de volta. Ou dependendo do ex-dono, sabe, outra pessoa boa pra cuidar daquele animal e acaba passando pra outra pessoa. Entendeu? Então, melhor mesmo é o ex-dono com o atual dono. Então, tem como o ex-dono acompanhar aquela adoção. Tem como acompanhar como o cachorro tá desenvolvendo a casa da pessoa. E tem como ter contato de quem tá com o cão. Tá certo? E caso não dê certo e for passar pra outra pessoa, quem adotou, entra em contato primeiro com quem é o dono do cachorro. Explica a situação e pergunta se pode, gente. É muito importante isso. Porque dependendo, talvez, quem doou o cachorro, quer ter o cachorro de volta. Né? Talvez ele quer ter o cachorro de volta. Talvez ele adorou, por causa naquele momento ele não podia ficar com o cão. Aí, às vezes, ele pega o cachorro de volta e continua cuidando do jeito que ele cuidava. Agora, se você pega um cachorro que foi adotado e passa pra outra pessoa, às vezes você não vai nem saber passar a informação como realmente o cão era criado. Porque quem sabe era o atual dono. Né? O ex-dono, quer dizer, o atual dono é quem pegou. Às vezes pega, não fica muito tempo, não testa o animal, não sabe como que é. Ou, às vezes, o animal tem algum comportamento ali que a pessoa não entende e não quer resolver. Fica com vergonha de falar com o ex-dono e dá pra outra pessoa se virar. E aí, o ex-dono, às vezes, entra em contato e a pessoa fala que o cachorro tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Né? E, às vezes, até manda uma foto, um vídeo do cachorro, mas que já foi gravado alguns dias antes, né? E isso daí é perigoso. Então, não faz isso, não. Se não deu certo, o cachorro entra em contato com a pessoa, né? Porque, talvez, ele pega de volta. Ou, então, passa pra alguém que é de responsabilidade, uma pessoa de confiança que a pessoa conhece e passa o cachorro. Tá bom? Então, fica bem claro em relação a isso. Então, voltando ao assunto. Aqui, na rua, encontraram um filhote de pitbull. O pessoal tá procurando o dono, tá certo? Quem conhece esse cachorrinho, entra em contato aí com o Mil, pra poder ter mais informações na onde que tá o cachorro e na onde que você pode tá indo pegar. E chegando lá, mostra uma foto, mostra alguma coisa pra provar que o cachorro é seu. Lembrando, eu não tô aqui doando esse filhote. Eu tô aqui informando que esse filhote foi encontrado na rua e outra pessoa tá com ele procurando o dono. Tá bom? Se não, depois, outra pessoa fala que o cachorro é dele, que eu passei o cachorro pra outra pessoa. Eu nem peguei nem cachorro, beleza? O cachorro tava na rua, acolheram o cão pra não ficar na rua e tá procurando o dono. Então, você que realmente é o dono, leva uma foto, leva um vídeo pra provar que você é o dono do animal pra poder tá acolhendo. Tá bom? E em questão desse outro cão, é um cão lindo, maravilhoso. Eu sei que muita gente vai entrar em contato, muita gente vai querer esse animal. Mas o seguinte, gente, adote com a responsabilidade. Tá certo? Então é isso, fiquem todos com Deus, mete um like nesse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ó, mocinha. A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação Mais fácil aprender de amor Vai demora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Quem tá aqui espichado, todo canto que eu vou, ele vai atrás. E olha aqui a situação. O barãozinho tá aqui de boa. E aqui na janela, quem tava aqui agorinha. Cadê o Big? Cadê o bebê, gente? Olha o outro aqui. É um do marco e o outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, tô mechando. Oshimai. Oshimai desu. Ah, não, me engano, porra, sai. Oshimai desu. O que é isso? Opli... Sorvete para cães. Oshimai... 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 Olha a luminária. É engraçadinha, né? É a luminária. De cachorro. Oshimai... Oshimai...